Salve, salve rapaziada, eu sou o Tronado, começando mais um vídeo no canal, rapaziada Hoje é o seguinte, meu parceiro, quem tá acompanhando aí a saga do Aldi TT do Gui, mano Que eu peguei escondido pra fazer uma grande trollagem, mano, sabe que o vídeo de hoje é insano, tropa Mano, pra quem não sabe, o Gui foi viajar recentemente, foi pra outro país Eu não vou falar pra onde, porque eu não sei se ele já tá postando, tá ligado? Mas ele tá em outro país E ele deixou o Aldi TT dele na casa, mano, com a chave dentro E eu não poderia deixar essa oportunidade passar de trollar esse carro, tá ligado? Pra quem acompanha todos os vídeos do canal e sabe que o Gui tem uma zoeira, uma piada interna nossa Que a gente fica zoando, mano, vamos ficar zoando o carro do outro, tá ligado? Falando o carro do outro é de Kinder Ovo, falando que é de Sucrilhos E eu tive a brilhante ideia, mano, de fazer o carro do Gui de Kinder Ovo, mano Tipo, pra zoar e mais pra essa nossa zoeira mesmo Tipo, pela piada interna nossa de chamar o carro do outro de Kinder Ovo, mano Eu resolvi fazer o carro do Gui inteiro de Kinder Ovo Eu entrei na internet, mano, tem vários modelos Tem bastante gente que já fez carro de Kinder Ovo E agora eu tô fazendo o carro do Gui, mano Eu queria ter filmado todo o processo pra vocês Mas o favorito fez tudo, parceiro O favorito já fez tudinho rápido demais Olha só como que tá ficando essa lateral, rapaziada Ó, chama É basicamente isso, tá ligado? Essas curvinhas assim do Kinder Ovo Aqui em cima vai uma escrita Escrito Kinder, tá ligado? E tem um baguizinho azul também que vai igualzinho o ovo do Kinder Ovo, tá ligado? E ó, o legal de tudo é que o baguiz vem desde a lateral ali, ó Até o para-choque, mano Essa daqui é uma das trolagens mais diferenciadas que eu tô fazendo Porque normalmente eu sempre envelopo ou carro de rosa inteiro Ou de outra cor, tá ligado? Pra trolar de tijolo, de madeira É sempre o carro inteiro e é sempre de uma cor, tá ligado? Normalmente, ó, eu sempre uso rosa, rapaziada Eu sempre pego tipo adesivo rosa e envelopo o carro inteiro da galera Eu já fiz a Porsche do Léo, já fiz o GTR do Renato Já fiz... Quem mais já fiz? Ah, sei lá, mano Já trolei um monte de carro, mano, um monte Tem muita trolagem no canal aí, trolando um carro dos moleque Com envelopamento, tem muita coisa E dessa vez, eu quis ser diferenciado, mano E tamo fazendo de Kinder Ovo, mano Olha essa lateral, como que tá ficando muito chave, mano Esses baguizinhos azul, ó Deu um detalhe muito massa, mano Olha isso, rapaziada, que da hora Mano, a hora que o Gui vê isso aqui Ele vai cascar muito, mano, muito Porque não é só uma trolagem zoando De um baguizinho É uma trolagem que faz sentido Essa trolagem nunca teve tanto sentido, mano Uma trolagem teve tanto sentido no canal Igual essa aqui Porque essa aqui é muito uma piada interna nossa, tá ligado? Olha isso, velho Carrinho de Kinder Ovo, filho Mano, que vai dar muita risada Quando ele vê esse bagulho De verdade mesmo Então, eu vou fazer o seguinte As escritas que vai aqui Não dá pra fazer na mão Isso aqui, ó O favorito fez tudo na mão, mano Só colou o adesivo E veio no estilete Fazendo tudo na mão Mas a escrita na mão É impossível, mano Tipo, dá? Dá Mas não vai ficar retinho Quer tentar fazer na mão a escrita? Ah, eu acho que não dá não Aí vai terminar só o banheiro Rapaziada, mano Não dá, mano Na mão Tipo, ele ia ficar até amanhã Então, mano Eu vou lá Numa outra empresa, tá ligado? Que tem a máquina Se chama plotter, mano É uma máquina de recorte Aí eu só coloco a escrita no computador lá Os caras recortam pra mim Na hora Então, mano Vamos lá Bora que bora Que eu quero terminar, mano Esse carro Tipo, já Hoje Só faltam as escrita Kinder, mano No capu Na lateral E um bagulhinho azul Que vocês vão entender Pra que que serve Então, bora que bora Vamos finalizar esse carro Hoje Que eu quero mostrar pros moleques Ainda hoje Já quero ligar pro gui chamado de vídeo Antes de eu soltar esse vídeo Porque se eu soltar esse vídeo E depois ligar pra ele Vai que ele vê no meu canal, tá ligado? Aí vai estragar, mano Totalmente a zoeira Ele vai cascar E aí não vai ter esse momento De ver ele cascando Tá ligado? Então, mano Já vamos terminar esse carro hoje Que eu já quero ligar pro gui chamado de vídeo, mano E depois que eu vou deixar plotado aqui Pra quando ele chegar Ele vê pessoalmente também E dar um rolê, mano No carrinho de quem derrubo dele Olha isso, mano O bagulho ficou muito malado E esqueça tudo Então, bora que bora Vamos recortar as partes que faltam Bom, rapaziada Já levei aqui, ó Pra recortar as escritas, mano E se liga como que funciona, ó Vocês não conseguem ver na câmera Mas, ó Tá vendo que tá cortada aqui, ó Tipo, a máquina é um plotter Que corta com agulhinha assim, ó E aí a gente só vem tirando essa capinha Segura aí Pra rapaziada ver, ó Chama Tá vendo que a escrita vai formando? Porque já tá cortado, ó Aí eu só depilo Isso aqui chama depilar Que fala Depilando adesiva Esqueçou tudo Tá pelado agora Ó Aí vem no meinho aqui, ó Depila o meinho Tá ligado? Mano, eu fazia isso aqui muito O favorito foi embora, rapaziada Deixou eu aqui, ó Sozinho Chama, filho Esqueça tudo Ó Mano, a escrita do Kinder Ovo O K é preto Mas eu recortei o K preto Daí eu só substituo Eu vou arrancar esse daqui, ó Vou arrancar esse K Tá ligado? Ó Pode arrancar fora mesmo Depois eu colo o outro Ó, ainda fica marcado A marca do K, tá ligado? Eu venho com o outro K e colo em cima certinho Vocês vão ver, pai Vocês vão ver Vem com o pai, vem com o pai Esqueça tudo Ó, arrancar esse aqui também Esse assim é o K, que o K é preto Ó, tropinha Vocês viram? Eu tomo aqui a parada Tipo, eu venho aqui E substituo pelo K, tá ligado? Já tem a marca certinho do outro Que fica recortada Essa vem e troca Ah, chama Agora tá a escrita do Kinder verdadeira Pronto Agora é o Kinder do Kinder Ovo, tá ligado? Mano, é muito deles, ó Certinho Kinder, depois eu venho aqui com a máscara Que é esse transparente aqui, ó Cola por cima E aí a gente joga ali no TT, na porta, mano Medi certinho Vai ficar muito brabo essa trollagem De verdade mesmo Então, mano Eu vou recortando o resto aqui, ó Colocando o K no outro Fazendo todas as paradas aqui E já, a hora que estiver tudo pronto Eu volto com vocês Só na parte de colar Pra vocês verem como que vai ficar, mano Essa trollagem aqui vai bugar tudo, mano Vai ser, eu acho que vai ser a mais engraçada Que eu já fiz Ser mancada mesmo, mano A mais divertida de fazer Porque é muito É um tema, tá ligado? É temática Não é só envelopar de rosa O bagulho é temático, filho Esqueça tudo E a hora que ele sai com esse carro na rua Todo mundo vê Mano, o povo vai cascar Eu falo, mano Que isso Um Kinder Ovo Chama Então, bora, bora Vou terminar de recortar o resto aqui E já volto Bom, rapaziada Se liga como já tá ficando, ó Já colei a escrita Aqui na porta Já colei aqui no capô, ó No capô eu coloquei de ladinho Porque é assim que a galera faz E já colei do outro lado, mano Olha essa trollagem Como que tá ficando, meu parceiro Não, fala se eu não me entender Essa trollagem, mano Já vai deixando muito like Ainda não terminei Mas, mano Se você não é inscrito Já se inscreve Já deixa o like Porque essa trollagem aqui Veio pra bugar tudo, meu parceiro Olha como ficou engraçado Esse carro, rapaziada Olha isso Mano, ficou tipo Muito bem feito, tá ligado Parece realmente um carro Do Kinder Ovo, tá ligado Cê é louco, mano Ficou muito massa essa trollagem Agora só falta Os quadradinhos azuis, tá ligado Vai um no capô Porque normalmente no Kinder Ovo Tem uma escritinha azul Em cima do Kinder Ovo Ô, histor Coloca na tela aqui, ó A foto de um Kinder Ovo mesmo Com a escrita Kinder E a bagulhinha azul em cima Pra galera entender, rapaziada É esse quadradinho em cima do ovo aí, ó Que vai Eu vou colocar o quadradinho azul Aqui, tá ligado Chama Mano, tá ficando muito massa essa trollagem Olha isso, véi Cê tá doido, mano Que trollagem da hora Ó, já recortei os quadradinhos azul Aí eu vou colar eles aqui, ó De ladinho, tá ligado E é desse jeito, filho Esqueça tudo Bom, rapaziada É o seguinte, mano Já colei o azul aqui, ó E tipo assim No Kinder Ovo original No ovo mesmo Tem essa parte azul ali em cima Igual eu mostrei pra vocês E tá escrito Ao leite Algum bagulho assim tá escrito Eu vou escrever diferente, ó Eu escrevi Do leio ontário Ó, vou colar aqui Mano, bem retinho Vai vir ficar da hora Pro leio otário Isso vai ficar ligeiro, tá? Ó Ó, rapaziada Agora eu recortei Um otário Pro leio otário Vou colocar mais pra baixo Vamos ver Mas não esquece Deu uma nada Deixa lá, mano Mano, foi engraçado esse carro De verdade, mano Basicamente é isso, tá ligado? Agora eu vou colocar o azul Na parte do capu E na outra lateral E praticamente tá pronto Tá ligado? É isso, rapaziada Carrinho de Kinder Ovo Então eu vou terminar o resto rapidão Quando o carro tiver 100% finalizado Aí eu vou mostrar pra vocês Não esqueça tudo Bom, rapaziada Finalmente, mano O carro ficou pronto E de verdade O bagulho tá muito diferenciado Ficou muito louco E eu vou mostrar pra vocês Fazer um mega videoclipzão, mano Em 3, 2, 1 Se liga só No carrinho de Kinder Ovo Do meu amigo No carrinho de Kinder Ovo Boa, rapaziada Então essa foi a trollagem master Aqui, mano No carro do dia, mano De verdade Eu acho que eu nunca mais Vou conseguir fazer uma trollagem Tão legal igual essa, mano Tão temática E tão com sentido, tá ligado? Porque o bagulho faz muito sentido Essa trollagem pela nossa zoeira E de verdade mesmo, mano Ficou igualzinho Um Kinder Ovo, mano Se você não deixar o like Nesse vídeo ainda Essa é a hora, mano Essa é a hora Porque olha essa trollagem, mano Merece ou não merece O seu like, meu parceiro? O seu inscreva-se Chama, mano Olha isso, velho Olha esse carro, velho Mano, juro Eu tô apaixonado Nessa trollagem Porque eu achei ela Muito engraçada E muito massa, mano Ficou, tipo, muito bem feita As escritas Os desenhos aqui, ó Tá, tipo, mano Muito bem feito tudo, tá ligado? O trolei Ficou, mano Ficou muito bom, tá ligado? Muito bom E, ó Eu tô vendo a galera Passando aqui na rua É que hoje é o final de semana Mas eu tô vendo a galera Passando na rua E todo mundo esticando Um pescoço pra ver, tá ligado? Todo mundo querendo olhar Porque, mano É todo dia que você vai ver Um TT Plotado de Kinder Ovo Tá ligado? Ele ficou, mano Diferenciado Tá parecendo um ovinho mesmo Parecendo um ovinho de Kinder Ovo Mano, você tá doido? Ficou muito massa E eu quero aproveitar Que essa trollagem é temática Quero que vocês me dêem mais ideias De trollagens temáticas Igual essa Tipo, Kinder Ovo Mano, me dê ideias Me dê ideias Que agora As próximas trollagens que eu vou fazer Eu quero fazer Várias temáticas Porque eu gostei muito Achei muito diferenciado Isso é mancada mesmo Tipo, muito diferenciado mesmo Ó, a galera que passa, ó Ó, todo mundo olhando, ó Todo mundo tipo, mano Que isso? Que esse, tá ligado? O bagulho tá diferenciado, mano E agora Eu quero muito ver a reação do Gui Só que como o Gui tá em outro país Tá difícil falar com ele Mandar mensagem pra ele Eu falei, nego Quero te mostrar uma coisa em vídeo Quando você tiver um tempinho Você me liga Aí ele, mano Mas os moleque aqui da casa, mano Eles tão todos lá na garagem Tá o Boquinha Tá o Thiago Tá o Léo Eu vou lá mostrar pra eles E eu quero muito ver a reação deles, mano Eles não vão acreditar Eles vão falar Mano, cê mitou Porque tá igualzinho de verdade Então, eu vou deixando esse vídeo por aqui Aguarde o próximo vídeo Que eu vou mostrar pros moleque Agora Já tô indo lá pra garagem do Boquinha Agora Vou mostrar pra eles E depois, mano Eu vou fazer a reação do Gui Ver nessa trollagem Que ele vai morrer de dar risada Então é isso, rapaziada Se você gostou Deixa muito seu like Se inscreve no canal Pra você não perder nada Que aqui tem vídeo todo dia E muita trollagem com meus amigos E é isso Valeu, falou E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau